Quando eu falo de higiene ocupacional, eu estou falando de uma ciência. Não queira você achar que você não vai precisar estudar, que você não vai precisar se dedicar, que você não vai precisar dedicar horas, se debruçar horas em cima de um estudo para tentar entender as exposições que ocorrem naquele ambiente de trabalho. Sim, você vai precisar, você não vai conseguir sair disso sozinho. Sem se dedicar, não tem receita de bolo, não tem como se fala assim, ah, pulo do gato, hack, não, não tem, cara. Eu vou te ensinar um caminho que vai envolver sim muito estudo. O que eu posso te falar a partir disso? Se você não estiver disposto a estudar, a correr atrás, esquece. Não trabalhe com higiene ocupacional não. Não vai adiantar nada você trabalhar com modelinhos prontos, essas coisas. Isso não adianta em nada, em nada, em higiene ocupacional. Porque você precisa de conceitos técnicos, conceitos teóricos, conceitos práticos do dia a dia, que, cara, que o modelo não vai te dar. Você vai ter um modelo, mas você não vai conseguir usar. Entendeu? Então, você sim vai requerer. Então, se você está querendo maciota, não é para você. Se você enxerga que vai se dedicar, que vai correr atrás dessas informações, então é para você sim. E eu te falo que qual é a parte boa disso? É o quê? Poucas pessoas da nossa área estão dispostas a se dedicar, a se envolver, a estudar, a aprofundar nessa área. Então, sobra um mar de oportunidades para aqueles bons profissionais que realmente querem fazer a diferença. Então, eu te falo isso. Então, hoje, o que eu mais recebo quando eu presto consultoria, é reclamação, né? Eu escuto dos clientes, é que quando eles contratam as outras empresas, eu falo assim, cara, o cara vem aqui, não sabia nem o que ele estava fazendo, me entregou um monte de coisa que não serve para nada. Ou também, eu escuto muito de empresas que buscam, vem até mim, vem até a H-O Fácil, buscando os nossos alunos do método H-O Fácil, entendeu? Então, isso daqui é importantíssimo para a gente alinhar, para a gente ter tudo alinhadinho, para que você realmente consiga estruturar esse seu processo e ter clareza do que você precisa fazer em termos de higiene ocupacional e estudar os agentes químicos, fechou? Beleza, galera? Então, se nós estamos alinhados aqui, então, isso daqui é a hora da gente correr atrás do resultado. Então, vamos lá. Eu queria saber aí, quem já tem experiência com avaliação de agentes químicos, quem tem dificuldade, e quem entendam, o que eu quero passar para vocês, como estruturar esse processo de reconhecimento de riscos, como ter essa clareza, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente vai falar de reconhecimento de riscos, o que você tem que entender são passos importantes. A primeira coisa é estudar os processos, tá? Porque você não vai saber os processos todos de cabeça, você não vai saber quais riscos estão presentes em todos os processos, simplesmente é impossível isso, tá? Eu vejo muitas pessoas virando assim para mim, às vezes nas minhas redes sociais, e falam assim, Neandro, o que eu avalio em destilaria de cachaça? Me perguntaram isso esses dias. Eu falo assim, não sei, eu nunca trabalhei, nunca fiz um trabalho de reconhecimento de riscos em uma destilaria de cachaça. Eu nunca estudei o processo de destilaria do ponto de vista de higiene ocupacional, ok? Ah, do ponto de vista de tomador de cachaça, eu já estudei. Brincadeira, né? Porque eu sou químico, eu fiz um curso de controle de qualidade de cachaça uma vez. Uma coisa é a gente entender de controle de qualidade de cachaça. Outra coisa é a gente entender de processo de higiene ocupacional, que são coisas distintas, tá? Então, você não tem que saber todos os processos, saber todos os riscos de todos os ambientes de cabeça, não. Você precisa estudar, envolver as pessoas corretas ali na hora de tomar a decisão do que avaliar. Então, o primeiro passo para se ter clareza, para ter segurança, para poder avaliar riscos químicos com clareza, é entender os processos no dia a dia, porque isso varia muito de empresa para empresa, de situação para situação, de... Às vezes, até o tipo de processo muda, né? Eu costumo brincar muito com os alunos do método H.O. Fácil, a questão da solda, né? Ah, que riscos que eu tenho que avaliar em solda? Isso varia muito. Existem N tipos de solda. Cada tipo de solda vai apresentar um risco que ele é específico para uma determinada situação. Então, eu teria que estudar cada um desses tipos de processos de solda para entender os potenciais riscos que podem ser gerados. Por exemplo, quando eu tenho soldas com arco elétrico, poxa, soldas com arco elétrico, pode gerar exposição a óxidos nitrosos e a ozônio. Ah, Leandro, que legal. Como que você sabe disso? Está na FISP, que é esse negócio? Não. Não, não, não pode. Não está na FISP, mas está no processo, porque você tem um arco elétrico passando no ar, e aí, o que a gente tem no ar? A gente tem oxigênio e nitrogênio. E essa corrente elétrica que passa no ar, ele vai pegar o oxigênio que está ali, vai fornecer energia, vai gerar ozônio, e você vai ter o nitrogênio e o oxigênio se reagindo, formando os óxidos nitrosos. Poxa, Leandro, você sabia disso da sua vida inteira? Não, eu fui estudar. Onde que tem isso? Existem vários, vários e vários livros que falam sobre estratégias de reconhecimento de riscos para solda. Você tem a American Welding Society, a AWS, que tem informações sobre as possíveis gerações e temperaturas de decomposição, formação de fumos e vários tipos de metais. Então, você tem que buscar essas informações, que às vezes estão disponíveis em outros meios para poder entender cada um dos processos. Leandro, eu vou trabalhar agora com um frigorífico. Que risco que eu tenho que ir lá? Poxa, eu, Leandro, especificamente, nunca trabalhei com riscos químicos dentro de um frigorífico. Quais são os processos que ocorrem lá dentro? Ah, você vai buscando as pessoas. Quem são as pessoas envolvidas? Você vai entrevistar as pessoas. Você consegue entender aqui que não é nada demais? Não é nada de outro mundo? Não é nada que... Mirabolante? Poxa, é só você estudar. Você vai ter que se dedicar um tempo para isso. Você vai ter que correr atrás dessas informações. Será que não existe um artigo de alguma revista especializada falando sobre os riscos que estão envolvidos? Será que não existe informação desse processo na enciclopédia da OIT? Será que não existe um relatório da Fundacentro, da AIA, do NIOSH, da OSHA, do HSE, que já especifica quais são esses riscos que podem estar ali presentes? Então, você vai correr atrás dessas fontes de informação para subsidiar o seu entendimento do processo. Não tem como escapar disso. Isso aí é fundamental. Isso que eu estou falando está fazendo sentido para vocês. Comentem aí, galera. Os riscos químicos, diferentemente dos riscos físicos, por exemplo, ele não é algo que você consegue, às vezes, sentir. Os riscos mais físicos, mais básicos, que a gente está falando de ruído, calor, vibração, esses a gente tem a sensação física mesmo no corpo. Então, é fácil, às vezes, você identificar isso. Os riscos químicos não é que é difícil. Se você buscar as fontes de informações corretas, os passos que você precisa, você vai encontrar essas informações para o seu reconhecimento de risco. Mas, primeiro, você precisa entender os processos. Uma coisa é uma mineração de ouro, igual o Ricardo, que está aqui, nosso aluno do Método Legal Fácil, a gente discutiu uma vez. Ele trabalhou em várias minerações de ouro. Cada mineração de ouro tinha um processo diferente de extração do ouro. E cada tipo de mineração possuía um risco diferente associado. Então, não tem como você empacotar isso numa receitinha. A receitinha é estude o processo. Sente com as pessoas envolvidas. Busque informações disso. Busque mais detalhes para cada uma dessas tipos de exposições. Entendeu? Isso que você tem que compreender de uma vez por todas. Então, entender de higiene ocupacional é entender de processos. Processos são muito importantes. Mas você, felizmente, não tem que saber todos os processos de cabeça. Você não tem que saber tudo o que acontece. Ninguém sabe disso, tá? Você precisa estudar. Você precisa buscar informações, ok? Então, o processo é fundamental.